Olha o atendimento aos servidores públicos estaduais, usuários do Instituto de Assistência à Saúde do Piauí e Asp Saúde, o antigo IAPEP, mudará de local na próxima semana. O órgão funcionará a partir de segunda-feira, dia 14, no edifício Bolevar Center, localizado na rua Areolino de Abreu. É onde está a repórter Gorete Santos, vai nos trazer mais informações, os motivos e a mudança, a transição aí já foi concluída, Gorete? Muito bom dia novamente para você. Ainda não, Tiago. Bom dia novamente para você e para todas as pessoas que nos acompanham. O prédio do IASP, que fica na 7 de setembro, bem próximo a Paissandu, ele vai passar por reforma. Então, portanto, a partir de segunda-feira o atendimento vai ser aqui, no Bolevar Center, que fica na Areolino de Abreu, bem pertinho da Caixa Econômica Federal e também da Farmácia do Povo. São as referências para quem vai precisar desse atendimento. Vale lembrar que amanhã, sexta-feira, não vai haver atendimento presencial no IASP Saúde, exatamente porque amanhã que vai ser feita toda a transferência da mobília, de todo o maquinário, de todos os servidores do prédio atual aqui para o Bolevar, onde vai funcionar temporariamente enquanto as obras perdurarem no prédio da 7 de setembro. O IASP lembra também que hoje cerca de 70% dos serviços, eles são feitos de forma eletrônica. As consultas são marcadas diretamente com as clínicas, os exames podem ser solicitados diretamente no sistema do IASP. Mas mesmo que as pessoas encontrem qualquer dificuldade, elas podem então entrar em contato com o IASP através dos telefones, por exemplo, da ouvidoria, que é o 86-9491-4207, funciona de segunda a sexta-feira, de sete e meia da manhã a uma e meia da tarde. Tem também a central de atendimento ao usuário, que é o 86-2106-8861, esse número funciona 24 horas por dia, portanto, em tempo integral. E outros esclarecimentos ainda no site da instituição, é o www.iaspsaude.pi.gov.br. Só reforçando, Tiago, sexta-feira sem atendimento presencial, a partir da próxima segunda-feira, quem precisar ser atendido presencialmente deve se dirigir aqui ao prédio do Bolevar Center, na Avenida Areolino de Abreu. Tiago.